Vai Agora foi bonito Olha como se estoura Acertei Aí Tá tudo solto aí É nóis e mãe nossa Esse cara aí joga É É o banho aninho e Quer que eu mais de novo aí Aí Nossa senhora Vai passar por trás Olha lá Caralho, caiu Passava aqui a capa